Acabamos de fazer uma reunião com a SEBIC, representando os empresários, as empresas responsáveis pelas obras, pela indústria da construção, Minha Casa Minha Vida, concessões, obras do PAC e essa reunião foi para tratar fundamentalmente da transição do Minha Casa Minha Vida 2 para Minha Casa Minha Vida 3. Este ano nós encerramos o Minha Casa Minha Vida 2, já temos contratado 2 milhões 550 mil habitações, até o final do ano serão mais 200 mil habitações e a SEBIC está preocupada com a continuidade desse programa, porque as empresas têm que se preparar desde já para ter os terrenos, fazer os projetos e dar continuidade a esse processo. Então, nós acertamos que estaríamos lançando para o primeiro semestre de 2015, 350 mil novas unidades, de modo que o setor já teria muito trabalho pela frente se organizar para poder dar conta deste início do Minha Casa Minha Vida 3. Nós vamos manter a maior parte das regras que estão em vigor, de modo que não haja dificuldades de alterações e projetos, etc., para que nós possamos ganhar tempo e ter uma continuidade absoluta, de modo que quando chegar novembro e dezembro já temos os projetos, já temos os terrenos comprados, de modo que já em janeiro você comece a fazer as contratações e dar continuidade a esse processo. Nós discutimos também outros temas, como, por exemplo, a questão das concessões, a necessidade de termos um novo programa de concessões que venha a se somar ao programa que já está em vigor, que está sendo executado, porque o setor cresceu, o setor teve que enfrentar grandes desafios ultimamente e tem condições de dar respostas a desafios ainda maiores que vão ser colocados. Ainda em relação à Minha Casa Minha Vida, nós vamos estender o regime especial de tributação, que vale até o final deste ano, que implica em reduzir a tributação de 7% para 1% para essas obras. Então, regime especial de tributação, que é utilizado pela Minha Casa Minha Vida e que representou uma redução dos tributos. antes eram 7% sob o faturamento da obra total, passou para 1%, portanto, uma desoneração para tornar esses produtos mais baratos. Então, esse regime especial desonerado vale até 2014, vamos renová-lo para mais quatro anos, de modo que eu já estou aqui anunciando isto, o setor terá a continuidade. Não, isso aqui não é decreto, isso é medida provisória. Espera aí, nós ainda não estamos... Na verdade, é o início do 3, porém com as condições do 2, para que não haja dificuldade das empresas para que tenham fazer uma adaptação. Então, para fazer isso, nós estamos estudando se é possível simplesmente você dar como se fosse uma continuidade do 2, embora já faça parte das obras do 3. Esse é um detalhe jurídico que será esclarecido nos próximos dias. Mas o que interessa é que haverá essa contratação de 350 mil novas habitações e com isso teremos continuidade. É bom lembrar que esses programas, seja o Minha Casa Minha Vida, seja o programa de concessões, eles foram criados justamente na época da crise e foram medidas anticíclicas, medidas de combate à crise e que o setor de construção pode dar essa resposta. Então, foram soluções que encontramos para aumentar o investimento no período de crise, para oferecer à população um aumento dos serviços, de bens e serviços, no caso de habitação, para diminuir o déficit habitacional e, finalmente, para aumentar o emprego. O setor de construção é um grande gerador de empregos e nós hoje estamos com 3 milhões e meio de empregos diretos que são exercidos por esse segmento. Então, sem falar que houve uma grande formalização do emprego neste período. Então, nós, portanto, vamos dar continuidade. Agora, não é mais para uma política anticíclica, porque a crise está se dissipando, mas esse setor continuará tendo uma importância fundamental no novo ciclo de crescimento do país, de modo a permitir o aumento do investimento.